Está tudo muito bem nessa nossa cidade de desenho, não é mesmo? Tudo funcionando, tudo no lugar. Agora, já imaginou uma cidade sem orçamento público? Você sabe por que isso acontece? E você sabe o que é orçamento público e por que ele é tão importante? Então está na hora de aprender! Legenda por Sônia Ruberti